Apesar da indefinição e as tendências inflacionárias no mercado internacional, o trigo, a soja e o milho vivem uma inversão positiva, uma vez que a procura no mercado aumentou por essas commodities por medida de segurança. Quem nos explica melhor esse cenário é o Miguel Daúde, que já está conectado aqui comigo. Daúde, medida de segurança, inversão positiva, explica para a gente esse cenário. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite a todos. Pois é, João. Isso é uma análise que sempre é feita para os ativos do mercado financeiro e que nós estamos fazendo para a soja, o milho e o trigo. O que acontece? Hoje existe uma indefinição no cenário internacional em relação a corte de juros dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo e o dólar, de uma certa forma, é a moeda mundial e essas commodities são seus preços, tem a base, tem o dólar. Esse é um aspecto. O aspecto inflacionário, que é uma questão que hoje preocupa muito em decorrência de que a economia mundial está demorando muito a desaquecer. A China está implementando medidas também para que a economia não desabe. Isso é muito positivo. Então, dentro desse cenário, o que os investidores estão pensando? Bom, nós temos aí pela frente os eventos climáticos. A demanda por alimentos vai continuar, porque hoje a relação de oferta e demanda está equilibrada. E com os eventos climáticos, essa oferta pode diminuir um pouco. Então, os investidores estão saindo das taxas de juros, que de uma certa forma remuneram bem, mas indo para as commodities, porque as commodities caíram demais. Então, você percebe claramente que há, sim, uma intenção muito grande dos investidores indo para essas commodities como uma forma de proteção em decorrência de que elas são ativos reais e criam e geram um réde natural. Agora, como é que eu sei disso? É fácil. É só você olhar o contrato, os contratos, e ver as tendências. Isso acabou melhorando muito. E a soja, o milho, principalmente o milho, o trigo, eles estão dentro desse cenário de reversão, o que é muito positivo para o produtor. Mas o produtor fala assim, ah, Daúlio, mas você tem certeza disso? Tenho. Com a certeza de que o sol vai nascer amanhã, essa reversão aconteceu. Ah, mas vai subir a semana que vem? Não sei. Vai subir daqui 15 dias? Não sei também. Quer dizer, a tendência ocorreu. O que nós não vamos ter é o subsolo do fundo do poço, que muita gente acreditava que isso fosse acontecer, que a soja poderia chegar a 10, 9, o bucho. Isso não vai acontecer. Como é que eu faço, então? Você continua fazendo o que você sempre sabe fazer. Produzir bem, planejar bem e, evidentemente, deixar de lado a especulação. E aqueles que podem fazer, que fazem operações de mercado futuro, que são raríssimos, você pode vender os contratos agora e comprar lá na frente, que você faz um seguro natural contra a oscilação de preços. Então, João, está aí. Produtor de soja, produtor de milho, de trigo. Estão, essas commodities estão dentro de um cenário positivo, uma vez que os ativos financeiros estão sendo inflados por aqueles que querem ganhar dinheiro. E a gente sabe que quem faz o preço, além do clima, além de certas variáveis, é exatamente aqueles especuladores. porque tem 20 vezes mais soja sendo negociadas no mercado futuro do que tem de soja no mundo. Então, portanto, João, está aí. Uma grande dica para os produtores rurais. Perfeito, Daúde. Obrigado pelas informações. Uma boa noite e até a próxima, amigo. Até a próxima. Um abraço, João, a você e um abraço a todos.